O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, gente! Como é gostoso estarmos juntos aqui para mais uma aula da Escola Dominical, agora reunida neste começo de ano. E eu quero tratar com vocês sobre esse tema tão importante. Ainda não foi projetado, quase, quase. O cuidado pastoral na igreja e a capelania. Falando sobre o novo centro de cuidado pastoral da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Algo tão importante, tão vital para a nossa igreja e para as nossas igrejas em todo o Brasil e em todo o mundo. Meu nome é Helene Vassão, eu sou capelã hospitalar há 40 anos. E também sou missionária capelã pelo Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. E tenho vivido esse cuidado pastoral além da igreja, nos hospitais principalmente. Mas hoje nós vamos falar sobre o tema como um todo. Esse cuidado pastoral na igreja e a partir da igreja. Vamos orar. Senhor, como nós precisamos ouvir a Tua voz, sermos movidos pelo Teu Espírito. Crescermos na graça, no conhecimento da pessoa de Jesus. E deixar que a Tua luz brilhe no mundo através das nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. E nos instrua para que possamos ser cada vez mais semelhantes à pessoa de Cristo Jesus. Em nome dEle. Amém. Cuidado pastoral na igreja e a capelania. Algumas frases que o reverendo Arival colocou na apresentação que ele fez sobre esse novo centro de cuidado pastoral da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Primeiro, a ovelha não cresce e amadurece sem o cuidado pastoral. É muito importante sermos alimentados na palavra, crescermos no conhecimento de Deus através das pregações, dos estudos bíblicos, mas também precisamos desse cuidado um a um. Desse pastoreio, não só por parte dos pastores da igreja, da liderança da igreja, mas de uns para com os outros. A igreja é o espaço onde o cristão é cuidado. Todo cristão é chamado a cuidar um do outro. E Jesus Cristo é o bom pastor que edifica, pastoreia e zela pela sua igreja. Ele busca a ovelha perdida. Ele cura, nutre, alimenta, guia, protege e acalenta o seu rebanho. Eu me lembro de alguns anos atrás, meu marido era pastor da Fellowship Church aqui em São Paulo e convidou um senhor para vir lá do Nordeste. E ele, além de pastor de uma igreja agora, ele havia sido pastor de ovelhas. E ele falou assim, gente, o pastor de ovelhas, cuida da ovelha sim. Ele pega cada uma delas no colo. Ele vai procurando naquela pele densa, naquele pelo grosso, onde existem feridas. Se tem algum animal, algum inseto mordendo, judiando dele. E ele vai cuidar dessa ovelha, uma a uma. Tosando pelo dela, cuidando das suas feridas. E é isso que aprendemos de Jesus. O bom pastor cuida das suas ovelhas de modo individual, pessoal, amoroso. E ele cura não só as nossas feridas do corpo, mas as feridas que estão mais escondidas. As feridas da alma. João 10 diz assim, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem assim como o pai me conhece. E eu conheço o pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Nós temos atravessado um tempo difícil. E que se tornará mais difícil a cada dia. Por causa do nosso egocentrismo. Por causa do nosso egoísmo, individualismo. E muitas vezes a gente começa a pensar como o mundo pensa. Olha, eu cuido dos meus problemas. E você cuida dos seus problemas. Tanta coisa para ser cuidada. Eu não dou conta de cuidar dos seus problemas e dos meus. Então, cada um por si. Mas a igreja é o corpo de Cristo. É a família de Deus. Ele cuida de nós. E ele nos mostra como cuidarmos uns dos outros. E mais do que isso. Porque em nós mesmos, nós não temos condição natural de amar o outro. Ele coloca em nós o seu amor. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto. Um morreu por todos. Logo, todos morremos. E ele morreu por todos para quê? Os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Eu senti isso de uma maneira muito próxima nessa semana. Eu estava falando numa live para a Capelania Empresarial com José Júnior, aqui da igreja. E eu pude trazer a mensagem rapidamente. Mas eu pude compartilhar da dor que eu estava sofrendo naquele dia. Na noite anterior, meu filho, que mora na Alemanha, com a sua família. Me escreveu falando, olha, a Ruth está no hospital de novo. A Ruth é minha netinha de nove anos. E ela está com leucemia. E com a quimioterapia, ela já está na quarta sessão de quimioterapia. Teve uma queda de leucócitos muito grave. E ainda pegou o Covid. Então, ela internada e o nosso coração na mão. E quando eu trouxe uma breve mensagem nessa live, eu não pude deixar de compartilhar com os irmãos. E como foi precioso, depois desses primeiros minutos de compartilhar, o irmão Júnior abrir a fala para todos, para que todos pudessem estar participando. E cada um me pastoreou. Pastoreou o meu coração. Trouxe conforto para mim. Falando, eu me importo. Nós nos importamos. Olha, eu vou estar orando pela sua netinha. A nossa igreja vai estar orando. E como este conforto tem sido importante para nos manter firmes também. Eu atravesso um câncer de coluna, já há quase um ano. E tem sido precioso o contato das irmãs, dos irmãos. A SAF do Brasil orando. E passando mensagem, olha, nós estamos orando por você. Nós estamos com você. Gente, nós somos família. Família de Deus. E Deus nos dá a compaixão dele em Cristo. Para cuidarmos uns dos outros. Para nos sustentarmos, para nos fortalecermos uns dos outros. E eu dou graças a Deus. Eu fico muito feliz com a abertura que esse centro de cuidado pastoral, essa visão ministerial, foi colocada nessa igreja pelo reverendo Arival. E como isso vai nos fazer crescer neste relacionamento de uns para com os outros. O propósito do novo centro de cuidado pastoral é criar na igreja uma cultura de cuidado pastoral. O foco principal, os membros da igreja. Principalmente a ovelha aflita e exausta que precisa de cuidado. E o alvo maior, conduzir o crente à maturidade espiritual. Tornando-se cada vez mais semelhante à pessoa de Jesus Cristo. Como isto é vital. Trabalhando nos hospitais por tanto tempo, nós temos visto a diferença no enfrentamento das perdas e do sofrimento físico nas pessoas que conhecem a Cristo como salvador. Mas temos visto mais ainda como a igreja, ao visitar essas pessoas queridas, ao dar o suporte à família dessa pessoa que está ali internada. Como isso deixa a pessoa mais resiliente, mais fortalecida também fisicamente. Como a esperança aumenta a imunidade orgânica. E traz a ela uma visão de missão, mesmo naquele local. No sentido assim, se Deus permitiu que eu estivesse aqui agora, não foi à toa. A quem Ele quer que eu fale sobre Ele mesmo. E como os missionários ali, que são evangélicos, se multiplicam nessas horas de tanto sofrimento. O centro desse centro de cuidado pastoral é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, gente, é viva, é eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Eu posso aconselhar alguém e ela me trazer o seu problema. Mas será que o que ela está dizendo é toda verdade? Será que ela conseguiu compreender o que está acontecendo em toda a sua vida? Ou será que aquilo está doendo mais nela naquela hora? E ela quer um alívio para o seu problema. Mesmo que seja passageiro, imediato. Mas a palavra de Deus, quando é usada no aconselhamento, ela penetra fundo. Ela traz à tona o que está gerando aquele problema. E também como tratar aquele problema. Não só que traga alívio passageiro para aquela pessoa. Mas que traga restauração da alma. Onde ela possa aprender a usar toda aquela situação de uma maneira muito mais rica. Muito mais preciosa para a benção de muitos. Então, uma das áreas do aconselhamento pastoral, do centro de cuidado pastoral, é o aconselhamento. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados. Auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Muitas vezes a gente pensa assim, não, aconselhamento bíblico é alguma coisa só que vai apontar o dedo para o nariz da pessoa e acusá-la de pecado. Não, ela também conforta os desanimados, auxilia os fracos e nos ajuda a ter paciência no processo todo com todas as pessoas. Muitas vezes no primeiro aconselhamento bíblico que meu marido e eu fazemos, nós demoramos duas, três horas ouvindo a pessoa. Para fazer uma anamnese, levantar todos os pontos sobre aquela pessoa, para que saibamos por onde começar. Estamos em todo tempo em oração, Senhor, mostra para a gente qual é o ponto principal, por onde o Senhor quer começar. E que texto da Tua Palavra o Senhor quer usar. E é tremendo, é lindo ver como a Palavra de Deus fala, mas fala fundo. Na semana seguinte, quando aquela pessoa levou uma tarefa bíblica, ela já vem falando assim, nossa, Deus falou comigo de tal forma que eu enxerguei algumas coisas na minha vida que eu não tinha visto ainda. Que bom saber que Ele está tratando de mim. E metade do trabalho já foi feito através simplesmente da leitura da Palavra de Deus. A base bíblica para o cuidado da igreja é a Bíblia. Ela diagnostica, ela explica e ela resolve os problemas. E os quatro benefícios que a Palavra de Deus nos traz. Olhando o Salmo 19, por exemplo, versículos 7, 8 e 9. Diz assim. Vamos lá. O Salmo 19 é maravilhoso. E fala assim. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras chegam aos confins do mundo. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditado meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Que palavra maravilhosa que restaura a nossa alma. Que nos traz sabedoria. Que alegra o nosso coração. E que ilumina os nossos olhos. Eu me lembro de uma senhora que eu estava atendendo no setor de cuidados paliativos do hospital. Essa senhora tinha, segundo o prognóstico médico, mais algumas semanas de vida. Mas eu entrei nesse quarto e fiquei maravilhada ao ver a expressão no rosto dessa senhora. Eu pensei, ela não sabe da gravidade do estado dela. Ela estava fazendo crochê. E com um semblante sereno. E eu perguntei para ela, o que a senhora está fazendo? Ela falou assim, eu estou fazendo o casaquinho para o filhinho do meu pastor que vai nascer em breve. E eu não vou estar aqui mais. Eu falei, ah, então ela sabe. Ela falou, abre o armário aqui do quarto. Aqui tem um monte de coisa que eu fiz para vários irmãos queridos. E ela começou a contar a sua história. Ela falou, eu sou a regente do coral da minha igreja. Aliás, eu era. Agora eu passei para o meu filho e ele está fazendo um trabalho lindo. E eu me alegro em saber o legado que eu estou deixando para a minha igreja. E as lembranças que eu estou deixando, que eu estou podendo fazer aqui no hospital. E é muito interessante porque quando a gente está falando com alguns pacientes mais difíceis e que os médicos não sabem bem como lidar a questão da morte próxima, muitas vezes eles ficam na porta ouvindo o que a gente está falando para saber como falar sobre morte. Mas com aquela senhora estava muito tranquilo. Porque ela sabia que estaria com o Senhor eternamente no céu. Sabia que o preço havia sido pago. Que nenhuma condenação havia porque ela estava em Cristo Jesus. E ela estava partindo serena. Foi muito bonito quando tocou o celular no meio da nossa conversa e o filho estava ensaiando coral e colocando coral para que ela ouvisse. E o coral cantou um hino em gratidão a Deus pela vida daquela senhora também. Que tremendo! Porque quando a palavra de Deus habita no nosso coração, ela nos dá força, o Espírito de Deus nos dá força para enfrentar os momentos mais difíceis, os momentos mais avassaladores. Porque nós temos a certeza de que é Ele quem está conosco. E é interessante que no Salmo 119, a palavra fala que ela desvia os nossos olhos das coisas inúteis. E ela ilumina os nossos olhos para as coisas que o Senhor quer que vejamos. E essa deve ser a nossa oração diária. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Qual é a base bíblica para o cuidado da igreja? Primeiro, o Salmo 119, todo ele nos diz que a escritura sagrada ministra a alma humana e cobre emoções como tristeza, luto, aflição, vergonha, angústia, ira, indignação, ansiedade, tormento, nos traz consolo, alegria, alívio e paz. E os nossos conceitos em Hebreus 4, 12 diz que eles brotam das escrituras e eles geram nosso entendimento de Deus. Eu achei muito lindo este versículo em Provérbios 4, porque diz assim, E é verdade, gente. Não é verdade que quando você está azedo por dentro, quando você está descontente, quando você está em tormento, o seu corpo também sofre. Você tem dor de cabeça, você sente um mal-estar estomacal, você se sente indisposto. Mas quando a palavra de Deus alimenta a sua vida, mesmo que você esteja doente, você suporta melhor as provações e você vê todo o seu corpo reagir de maneira muito mais positiva. o alvo do cuidado pastoral. Primeiro, amar a Deus e ao próximo. Gente, nós temos que admitir que nós não amamos a Deus sobre todas as coisas e não amamos o próximo como a nós mesmos. Nós nos amamos acima de tudo e as outras coisas e outras pessoas estão em segundo plano. somente pelo amor de Deus plantado no nosso coração, nos constrangendo. E esse constranger não é só uma vez. Não é só quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Mas o Espírito de Deus tem que trabalhar continuamente. E por isso é tão importante nós deixarmos que a palavra de Deus alimente o nosso coração todos os dias. Porque é o Senhor quem vai mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser e vai nos fazer ser mais semelhantes a Jesus. Ser repleto de alegria, paz e esperança de Cristo. Ser fortalecido pelo Espírito Santo, mostrando o seu fruto. Agradar a Deus e viver para Cristo, obedecer a Deus através de uma vida de santidade, ser gracioso e amoroso, servir ativamente uns aos outros, ser maduro e completo, transbordando de gratidão e ser sal da terra e luz do mundo. A palavra de Deus em Colossenses 3 nos fala revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Vocês já viram aquele texto que fala sobre disciplina na igreja? e sobre admoessar o irmão que está em falta. Mas é interessante que o texto anterior fala sobre a gente olhar a gente mesmo primeiro, diante do Senhor. E ver onde estamos errando. Tirar primeiro a trave do nosso olho para que possamos ajudar a tirar o argueiro do outro. Quando eu faço isso, primeiro eu chego para o irmão falando, irmão, porque eu te amo, em Cristo, eu quero falar para você que talvez isso que você esteja fazendo ou a maneira como você esteja falando não está correta. Eu tenho enfrentado isso na minha vida e Deus tem me ajudado a mudar a minha atitude. Então, eu queria, por amor a Cristo, falar isso para você também. E é em amor que a gente vai ajudando um ao outro. A restauração da imagem de Deus no homem. Calvino entende que a regeneração livra o homem da certidão do pecado. Mas ainda não da presença do mal em sua vida. Durante toda a vida, nós vamos estar lutando com a presença do mal na nossa vida. Por isso, nós precisamos tanto da palavra de Deus. Do Espírito Santo de Deus que age através da palavra. Que nos confronta, que fala, peraí, não é por aí. Olha aqui como Cristo faria nessa situação. E eu tenho a liberdade de falar, Senhor, me perdoa. Me ajuda. Eu preciso do Senhor tremendamente. O Espírito firme sustenta a pessoa na sua doença. Mas o Espírito abatido, quem o pode suportar? No meu ministério de capelania, eu nunca sei por onde começar. Eu estou entrando em todos os quartos no hospital, treinando a minha equipe de capelães para visitar as pessoas, mas eu não sei quem é aquela pessoa, o que está lá no fundo da sua alma e como eu vou ajudá-la naquele momento. Mas como é importante depender do Senhor e falar, Senhor, me ensina, me ajuda. e ontem mesmo, conversando com a minha netinha de nove anos lá na Alemanha, e a angústia de não estar perto, de não poder fazer nada, mas ela falou assim, vovó, eu estou fazendo um cordão. Como é esse cordão? É um cordão onde eu vou colocando uma bolinha diferente para cada procedimento médico que eles fazem comigo. Então, é uma bolinha dessa cor e desse jeito para as punções na medula, outra para a sedação, outra para as injeções que eu tenho que tomar anticoagulantes todos os dias, porque está colocado o alimentador para a quimioterapia diretamente ligado ao coração e para evitar a formação de coágulos, ela tem que tomar as injeções todos os dias, e ela foi me mostrando quantas bolinhas diferentes e o cordão está com dois metros em um mês e pouco de tratamento. Imaginem como usar esse cordão. e eu fiquei pensando Senhor, me dá a palavra certa. Ah, como eu vou lidar com uma criança de nove anos agora? E eu me lembrei do Salmo 84, versículo 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, passando ele pelo vale árido, faz dele um manancial de flores e poços se enchem desde a primeira chuva. E eu falei para ela, eu quero que você leve a Deus cada uma dessas bolinhas, no sentido de perguntar para ele, Senhor, como eu posso usar cada uma dessas para a tua glória? Como eu posso agradecer o Senhor por todo o cuidado que o Senhor tem tido para comigo? e como foi bonito ver o sorriso no rostinho dela, como Deus transforma os nossos vales mais áridos em mananciais, em lugares de flores e frutos e ele usa as situações difíceis. Nós estamos começando a escrever um livro juntas, em português e alemão, porque ela quer entregar para as coleguinhas dela da quimioterapia nas internações que ela tem tido. Como Deus pode nos dar um espírito firme mesmo em meio às nossas aflições. Como é importante ver que a palavra de Deus nos dá essa liberdade de falar com Ele o que nós estamos sentindo. Porque não é sempre fácil tirar de letra as situações. Quando a gente perde o emprego, quando o nosso negócio vai por água abaixo, quando a gente perde uma pessoa querida, quando a gente está enfrentando aflições no casamento, quando a gente não sabe como lidar com um filho que está usando drogas, quando a gente não sabe nem por onde começar. A gente pode abrir o coração diante do Senhor e como salmista falar salva-me, ó Deus. porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas, estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Como é importante nós podermos orar com um irmão ou uma irmã que está passando pela aflição e falar abra o coração diante do Senhor. Ele não está cobrando de você mais fé, mais força, Ele está acolhendo você no colo dEle e permitindo que você abra o coração e chore diante dEle. A igreja é como cura da alma. No Novo Testamento, a figura do cristão como cura da almas, o pastor de ovelhas do Oriente que cuidava, alimentava, protegia e guiava suas ovelhas pelas campinas do deserto. Jesus é o supremo pastor da igreja e dele derivam todas as qualidades necessárias para o desempenho do cuidado pastoral. E como nós vamos fazer isso? primeiro Deus convoca todos os crentes, você, cada um de vocês e eu para o cuidado uns dos outros. Colossenses fala sobre isso, primeira Coríntios, segunda Coríntios fala sobre o Deus de toda consolação que nos consola em toda angústia. angústia para quê? Para que a gente fique ai que alívio, agora sim passou o vendaval. Não, ele fala que ele nos consola em toda angústia para quê? Com a consolação com que nós somos consolados por Deus possamos consolar pessoas que passam por qualquer tipo de adversidade. o Senhor nos permite passar por aflições, ele nos consola com seu amor para que possamos consolar outras pessoas. E eu não preciso ter passado pelo mesmo problema que essa pessoa está passando, porque eu vou falar sobre quem é Deus e o que ele é capaz de fazer na vida dela também. Papéis específicos do treinamento da igreja. Categoria 1, alguns oferecem cuidados básicos uns aos outros. Além de cuidados básicos, cuidado do ministério. Por exemplo, alguns meses atrás, eu me sentei ali no fundo, onde eu costumo sentar, e eu me sentei ao lado de uma senhora bem idosa. E aos poucos, eu fui chamando a atenção dela no intervalo entre a escola dominical e o culto das 11 horas, e conversando com ela, e perguntando como a senhora está. E ela falou, ela demorou um pouquinho para responder. Depois ela falou, eu estou bem, porque o senhor tem me sustentado. E ela falou sobre a perda recente do seu marido de mais de 60 anos de casamento. E ela falou sobre a alegria que ela tinha em vir a essa igreja e chegar aqui antes das oito da manhã. Ela chega cedinho para poder colocar o carro dela na vaga dos deficientes e ela é ajudada por um dos diáconos que atrás aqui para cima ajuda a se assentar num dos bancos e conversamos mais e ela com o coração muito grato por tudo isso e pela pessoa desse diácono em especial. E um pouquinho antes do fim do culto estavam já cantando o último hino quando ela falou, eu preciso ir agora antes que as pessoas saiam e eu não consigo andar no meio da multidão. e ela se levantou com grande dificuldade e um dos diáconos já veio ampará-la e ajudá-la a chegar até o carro de novo. E ela com um sorriso no rosto com uma gratidão enorme aquela senhora falou mais alto no meu coração naquele dia do que tudo que eu ouvi. Foi muito importante ter ouvido as mensagens os cânticos ter participado mas alegria do senhor e a gratidão foi muito importante na vida da dona Rosi que deve talvez estar aqui. Segunda categoria os líderes de grupo discipulado e aconselhamento bíblico básico terceira categoria conselheiros bíblicos capacitados para o aconselhamento formal e eu estou falando com vocês dentro dessa nova visão da igreja sobre o centro de cuidado pastoral da igreja presbiteriana de pinheiros a quarta categoria então os pastores e os presbíteros que no aconselhamento formal fazem o treinamento dos membros e a supervisão do ministério de aconselhamento os pastores os líderes estão capacitando a igreja para que possa aconselhar um ao outro porque gente nenhum pastor dá conta essa igreja nossa está agora com 3.700 membros e gente não é uma visita é uma sequência de visitas uma sequência de aconselhamentos uma sequência de cuidados que deve ser dada a cada pessoa em aflição em necessidade não existe pastor que dê conta de tanto trabalho por isso você e eu somos responsáveis como parte da família de Deus do corpo de Cristo a desenvolver esse ministério tão importante o discipulado aprendendo a viver com a palavra a viver como Jesus não são só aulas de discipulado acabei a cartilha tô pronta não discipulado é alguma coisa pra vida toda nós estamos sendo conformados ao caráter de Cristo e é uma coisa contínua o aconselhamento bíblico é um ministério pessoal que oferece cuidado que imita Cristo e no qual é aplicada a palavra de Deus as pessoas que estão enfrentando problemas pessoais e relacionais ajudando-as a conhecerem e a seguirem Jesus Cristo no coração e no comportamento em meio às lutas que enfrentam quando meu marido e eu fomos fazer o mestrado em aconselhamento bíblico eu estava ali por causa de uma situação pra mim muito difícil eu estava trabalhando no hospital das clínicas há mais de 20 anos voluntariamente em tempo integral como capelã evangélica titular e os setores mais difíceis pra mim eram pronto-socorro e a psiquiatria na psiquiatria eu não sabia nem por onde começar porque eram casos muito complexos pessoas que eram internadas nos surtos tentativas de suicídio problemas super graves e aos poucos iam se recuperando iam pra casa podiam estar com a sua família mas eram reinternadas em outro surto e a gente atendia ali pessoas que estavam nesse vai e volta há mais de 20 anos e eu fiquei perguntando meu Deus o que que eu vou fazer aqui eu vou fazer um culto como o que eu vou falar que mensagem eu vou trazer tantas patologias diferentes tantos panos de fundo diferentes será que a tua palavra pode fazer alguma coisa e nós vamos fazer o mestrado em aconselhamento bíblico e aí eu esperava chegar lá e encontrar uma receita de bolo no sentido assim olha em caso de depressão você usa tais textos e você faz assim em caso de ansiedade extrema em caso de síndrome de pânico em caso de você faz assim 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 não mas foi diferente porque o professor começou tratando as nossas vidas mostrando pra nós que o discipulado era contínuo e que se nós não estivéssemos continuamente na dependência do senhor em tratamento constante sendo moldados ao caráter de Cristo a gente não teria como cuidar de ninguém e foi tão precioso eu me lembro de um dia que eu cheguei e nós tínhamos eu tinha a chave do setor de psiquiatria isso era uma coisa incrível ter a chave e eu entrei e encontrei uma paciente andando no corredor de um lado pro outro com um livreto de ponta cabeça e ela parecia que estava lendo andava pra lá e pra cá sem parar e a enfermagem falou olha ela faz isso 24 horas se a gente deixar então a gente dá um sossega leão nela pra ela dormir mas o resto do dia é isso que ela faz e eu pensei meu Deus por onde eu vou começar com essa pessoa eu comecei a andar ao lado dela fazer o percurso do corredor vai e volta ao lado dela e num certo momento eu falei assim é você deve estar cansada de ler esse mesmo livro direto né vamos trocar deixa eu ler este e você lê este daqui que eu estou te dando pode ser o livro que eu dei pra ela era Deus se importa com você e eram textos da bíblia falando sobre isso e ela continuou o resto do dia agora lendo porque era uma coisa diferente não estava mais de ponta cabeça dois dias depois eu voltei e a enfermagem falou o que você fez com aquela moça porque ela parou de andar pelo corredor ela está sentada lendo aquele livro e foi tão lindo poder apresentar o evangelho pra ela levá-la a Cristo e foi tão interessante porque acompanhando-a por muitos por muitas semanas ela foi sossegando a medicação foi sendo diminuída e ela falou amanhã eu vou a primeira vez nessa internação pra minha casa mas a minha família tá cansada de mim eles não aguentam mais tanto tempo indo e voltando 20 anos eles não aguentam mais eles não ligam mais pra mim e eu falei você tem agora um novo coração você tem alguma coisa muito linda pra contar pra eles eu vou estar orando por você e ela foi aquele fim de semana os familiares tem que anotar tudo que ela fez como ela se comportou e ela voltou na segunda-feira e eu fui lá vê-la e eu perguntei e aí como foi ela falou olha foi diferente primeiro porque eu ajudei a minha mãe a fazer o serviço de casa eu ajudei a minha irmã a cuidar dos dos filhos dela e o meu comportamento foi diferente quando eu voltei tava saindo pra voltar pra cá hoje de manhã a minha família tava na porta de casa e eles falaram pra mim volte logo pra casa nós estamos esperando você gente que lindo que lindo como a palavra de Deus transforma restaura a alma e lida com os casos mais complexos visitação é parte do novo centro de cuidado pastoral e gente visitação não é nem uma vez pronto fiz o meu trabalho e nem whatsapp né a gente usa whatsapp pra visitar as pessoas hoje é muito bom é um meio é um recurso mas gente precisa de gente precisa do contato precisa do abraço precisa do sorriso precisa de alguém perto e não uma vez só precisa de continuidade grupos de pastoreio são preciosos e como foi importante eu receber no meio do meu tratamento de radioterapia os líderes do meu grupo de pastoreio muito amados muito queridos uma visita rápida não precisa ser longa mas como fez diferença e nesse grupo de pastoreio um pastoreia o outro porque conhece o outro mais de perto e capelania que me sobrou dez minutos pra falar mas que nós já falamos esse tempo todo em capelania é assistência espiritual através de visitações aconselhamentos e acompanhamento mas eu quero estender isso nós estamos aqui preparando a igreja para a capelania além da área hospitalar e nós fizemos um curso o ano passado que está no site da igreja presbiteriana de pinheiros e é o título do curso é cuidando uns dos outros a igreja no pastoreio e nós baseamos neste livro que nós escrevemos já vai aparecer já já mas é um livro chamado capelania missão em todo lugar eu convidei vários amigos capelães na área da polícia militar do cárcere pós cárcere em asilos de idosos em hospitais lidando com crianças a morte todos eles desenvolvendo um ministério lindo e esse curso tem como base este livro e tem os capelães e todos os pastores da igreja também gravaram nesse curso e você pode fazer e nós estamos vendo o meio de fazer durante o mês de fevereiro somente gratuito para todos os membros da igreja porque a partir daí que nós queremos começar a trazer capelães de várias áreas para que você se identifique com uma ou outra área e possa desenvolver o seu ministério a base de tudo isso a parábola do bom samaritano cuidando de uma pessoa desconhecida não religiosa e encontrando e levando no cuidado até as últimas consequências capelania é gente cuidando de gente assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o pai de vocês que está nos céus gente não é aprender dentro da sua empresa dentro da sua escola na sua vizinhança a oferecer um tratamento mais humanizado um tratamento mais cortês mas é ser movido pelo amor de Cristo que vive dentro de cada um de nós que aceitamos a Cristo como salvador e deixar que o Espírito de Deus frutifique através das nossas vidas a capelania vai além da igreja serve num contexto pluralista indo ao encontro das pessoas no ambiente onde estão uma das e não dá tempo de contar a história agora mas um dos ambientes que eu estava ali que eu entrei era no hospital e encontrei um bandido um traficante uma pessoa da pesada com um tiro na coluna e através dessa pessoa que aceitou a Cristo como salvador eu comecei a reuni-la na minha casa toda quadrilha pois é então divertido diferente meus quatro filhos eram pequenos eles cresceram vendo tudo isso Deus nos guardou de tudo e nestes anos que já faz mais de 30 anos que isso aconteceu muitos muitos desses são pastores e presbíteros para a glória do Senhor então capelania é isso você chega junto a um grupo diferente que fala outra língua que não conhece nada de Deus e você aprende a falar a língua deles a identificar os sinais deles e você vai apresentando a mensagem naquela língua é lindo é muito lindo desafiador tremendo então serve fora dos muros da igreja e eu vou só apontar alguns itens leva o amor de Deus a pessoas marginalizadas e diferentes culturas políticas e diferentes identidades educacionais a gente fala a língua do público eu tive que aprender um bocado a usar o 171 deles o que é isso? era a linguagem de malandro tive que aprender a linguagem de malandro para poder me comunicar com eles mas valeu a pena e era um barato porque quando eles chegavam depois do carnaval por exemplo um chegava assim todo mundo de cabeça baixa assim e eu falava pronto eles aprontaram muito e um falava assim eu te vi lá você estava lá naquele baile fazendo a maior bagunça e o outro falava você me viu porque você estava lá também o que você vai falar? era muito muito divertido lidar com eles muitas vezes a gente só pode ficar presente em silêncio e oração demonstrando empatia por aquele momento que a pessoa está vivendo naquele grupo específico mas a gente sempre vai estar orando para que o senhor nos direcione e o ponto 15 é muito importante as ações prestadas da capelania aumentam a confiança e a credibilidade da sociedade no cristianismo e em seu papel transformador lembram-se para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso pai que está no céu e a capelania ajuda os membros da igreja a ampliarem a sua visão de ministério mostrando que o contexto onde se encontram seja na sua vizinhança o que você tem feito no seu prédio na vizinhança ali onde você está morando como você tem alcançado essas pessoas seja e no trabalho em asilos prisões hospitais na sua circunvizinhança tudo faz parte da grande comissão e deve ter um plano você deve ter um plano para alcançá-las como parte do ministério de missões urbanas vou só falar rapidamente eu fiquei pensando como alcançar o meu prédio e eu fiquei pensando meu Deus eu não vou parar cada um no corredor eu não sei por onde começar mas uma coisa que eu sei fazer que meus netos amam é biscoito de canela você já fez biscoito de canela é uma delícia crocante gostoso demais então eu comprei evangelhos de João aqui na livraria Ezion e coloquei uma mensagem também para cada um e um pacotinho de biscoito de canela e fomos levando em cada porta de apartamento deixando ali na porta gente o resultado tem sido tão bonito algumas pessoas falam agradecendo demais pelo carinho pelos biscoitos de canela mas pela palavra que eles estão lendo então tem ministério para todo mundo em todo lugar e é essa visão que a gente quer que cada um de nós tenhamos aqui esse livro que nós estamos usando como base capelania missão em todo lugar alguns dos meus livros estão em disposição aqui embaixo com preço promocional esse daqui é capelania hospitalar esse daqui consolo para quando você perde um ente querido ou diante da covid quantas mil pessoas perderam seus entes queridos então uma maneira de você consolá-los também e desenvolver um ministério da consolação as áreas diferentes de capelania são muitas alguns programas eu tenho um programa na tv IPP toda sexta-feira às duas e meia da tarde sobre capelania então tenho trazido capelães de várias áreas e mostrando como fazer esse trabalho em cada lugar aqui na igreja a Lúcia Minix faz um trabalho lindo também com os adolescentes então ela foi uma das entrevistadas aqui a ação na Cracolândia no covid no seminário na área universitária aqui é a instituição que eu dirijo a CS associação de capelania na saúde preparação de capelães e visitadores para os hospitais também temos um curso online então você entra lá no site capelanianasaude.org.br e você pode pode fazer o curso e depois fazer o treinamento também com a gente anunciando os próximos cursos curso básico de capelania como fazer visita domiciliar a enfermos e pessoas enlutadas nós vamos dar nessa igreja em um sábado estamos ainda vendo a data seminário escolha a vida espiritualidade cristã na prevenção ao suicídio então estamos trazendo o corpo de bombeiros a polícia militar e muitos conselheiros bíblicos vai ser um dia no Mackenzie dia 4 de março você pode se inscrever no site da capelania na saúde também e saber como fazer isso quero só contar rapidamente uma das jornalistas estava me entrevistando num programa sobre suicídio e ela falou nossa ainda bem que eu nunca vou me encontrar numa situação dessa ela saiu foi tomar o metrô a pessoa que estava ao seu lado esperando para entrar no trem falou assim para ela o que me impede de me jogar daqui agora nos trilhos ela ficou arrepiada ela teve que começar a ministrar o coração daquela pessoa e foi acompanhando durante todo o tempo o que nós queremos é preparar a igreja de Cristo para saber como lidar na prevenção ao suicídio vários outros aqui está a propaganda dele os livros de referência que eu tenho usado aqui e eu só quero enfatizar um deles criando uma cultura de cuidado na igreja editora nutra então esse livro é excelente e eu usei como base principal dessa nossa palestra este é o nosso curso que está aqui no site da IPP curso EAD então você pode fazer são aulas de 20 minutos e nós esperamos mesmo que você faça as palestras estão ótimas e nós queremos equipar toda a igreja para esse ministério vários pastores estão conosco nesse curso e nós queremos ter todos vocês juntos nesse ministério de pastoreio ministério de capelania onde o amor de Cristo vai ser visto e nós poderemos crescer ainda mais no conhecimento do Senhor e ter alegria de ver aquilo que Ele é capaz de fazer na vida das pessoas que Deus nos abençoe nos use para a glória dEle que essa igreja toda essa visão de cuidado pastoral seja mesmo o exemplo para muitas igrejas e que muitas possam estar sendo usadas pelo Senhor para uma grande transformação na nossa sociedade uns aos outros aqui dentro da igreja e além dos muros da igreja para a glória do nosso Deus vamos orar Senhor nós não temos poder capacidade nem condições de fazer nada mas nós sabemos que o Senhor nos salvou para que possamos levar a tua salvação a muitas vidas e impactar essa sociedade de uma maneira positiva para que com espanto eles possam olhar e ver o que Cristo é capaz de fazer na vida de cada um de nós e na vida de cada um que se aproxima dele também tendo-o como salvador e Senhor abençoa a nossa igreja ajuda-nos porque nós precisamos tremendamente do Senhor em nome de Jesus amém amém muito obrigada